Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glog. Hoje quero-vos falar sobre o iPhone 15. Sim, eu sei que já vem tarde, foi apresentado a semana passada, mas o telemóvel só vai sair no próximo dia 22 de setembro. Se quiserem saber todos os detalhes técnicos, podem consultar no Sapotec. As minhas colegas, eu estou de férias, as minhas colegas fizeram uma cobertura e têm todos os detalhes, todas as informações que vocês precisarem. Mas o que eu quero falar aqui sobre este iPhone é, obviamente, a vertente de gaming. Aquilo que Apple destaca como a possibilidade do telemóvel, as versões para a atenção, correrem jogos AAA. Deram exemplos como o Assassin's Creed Minutes, que vai sair brevemente do Ubisoft, Resident Evil 4 e Resident Evil 8. Resident Evil 4, o remake, já agora. Portanto, estamos a falar de versões que foram criadas de raiz para o iPhone 15. Não são adaptações, não são portes manhosos e nem sequer é, obviamente, cloud gaming. Portanto, são jogos que estão a correr nativamente no smartphone. Obviamente que as versões Pro conseguem ter uma melhor performance, que as versões normais. Deve-se isso o novo chip A17. As versões base têm ainda o A16. Portanto, estas já têm o novo chip, as versões Pro, que incluem também 6 núcleos de GPU. Eles dizem que o telemóvel é super potente e, portanto, uma das novidades, obviamente, também é ter, então, Ray Tracing acelerado por hardware no smartphone. Obviamente, se temos Ray Tracing no telemóvel, o que queremos é videojogos para puxar pela máquina, para testar, digamos assim, essas capacidades de técnicas. E a Apple diz que sim, que, finalmente, o iPhone está pronto para receber jogos AAA, que é aqueles que a gente costuma jogar no PC e nas consolas. E este logo, obviamente, foi também... Foi também pensado devido à recente entrevista que três membros da Apple deram ao IGN, em que eles começam com um título bestial, ou seja, a Apple diz que o iPhone 15 Pro é a melhor consola portátil de jogos. Isto se não é, pelo menos, pelo menos, altamente... Como é que é dizer isto sem ofender ninguém? Espicaçar, digamos assim, a indústria dos videojogos. Temos toda uma indústria de Android, de várias marcas a tentarem produzir telemóveis para gaming e, obviamente, a testarem as suas máquinas brutais em jogos Android. E agora temos a Apple a dizer não há cá jogos Android, não há cá jogos criados por iPhone como aqueles que temos visto até aqui. Vamos diretamente receber jogos que foram lançados no PC e consolas. Estes exemplos, estes AAAs que foram anunciados, o Resident Evil e o Assassin's Creed, demonstram bastante bem, realmente, os panches. Se isto for a acontecer, eu acho que é muito bom para a indústria alargar, digamos assim, a oferta de videojogos e mais plataformas. Não me choque em nada. A mim, custa-me um bocadinho acreditar que Apple chega aqui, manda um murro na mesa e está feito. Não vou criticar em termos de acreditar, ver para acreditar, como se estuma dizer. Vou deixar isto para o Digital Foundry perceber se os jogos vão ter uma performance semelhante a um PC ou as consolas Xbox e Playstation. e vamos ver então como é que serão estes lançamentos do Super Curioso quando eles forem lançados. Mas deixem-me que vos diga que durante anos as fabricantes de smartphones, estamos a falar da Xiaomi com a sua série Black Shark, estamos a falar da ASUS com o seu Rogue Phone para gaming, estamos a falar da Lenovo que criou o Legion, também para gaming, o Legion Phone, enfim, telemóveis que custaram 1200, 1500 euros, todos poderosos, com botões, e a Apple que não mexeu praticamente no design em relação ao passado do seu smartphone, diz que ele está preparado para receber estes jogos. A mim custa-me pessoalmente acreditar que seja assim, de repente. A questão não é da falta de capacidade do iPhone 15, não é isso que está em questão, e eles próprios na entrevista dizem que o problema não é atingir o maior frame rate possível, a maior performance possível, é manter, portanto, durante o tempo que nós joguemos numa portátil, numa Switch, e no PC, nas consolas, um gamer que é gamer joga durante muito tempo. E isso no smartphone já se provou, e mesmo nas consolas que têm saído, eu pessoalmente já experimentei a Rogue Alley, dados, consolas com uma base de PC de processamento, e a bateria vai toda a vida num instantinho, a consola sobreaquece, é um dos problemas que eles tentam com sistemas de refrigeração inovadores, os smartphones, a mesma coisa àqueles que eu testei, estamos a jogar 15 minutos seguidos jogos para smartphones, porque não há nenhum AAA, digamos assim, que a gente possa testar num ambiente Android, no caso em que eu experimentei, estamos a falar dos Fortnite da vida, os MOBAs, aqueles jogos, sei lá, o Apex Legends, Call of Duty Mobile, são jogos benchmark, digamos assim, para smartphones Android, daqueles que eu tenho jogado, que podem ser jogados em qualquer versão, não precisam de um smartphone gaming, lá está, mas vão ter mais efeitos, os Ray Tracings, e mais resolução, etc, mas a performance é igual, ou seja, nós estamos a jogar e a bateria vai por muitos acessórios, reparem que, por exemplo, o ROG Phone tem acessórios de ventoinhas externas, para poderem manter o telefone mais refrigerado, porque a performance de um smartphone é mantê-lo frio, mantê-lo sem aquecer, e isso é o segredo, obviamente, que tem que ser desbloqueado, ainda não se conseguiu arranjar uma tecnologia, há cada vez melhores soluções, mas não há aquela sistema infalível, digamos assim, que é, durante muito tempo os telemóveis definitivamente não foram fabricados para estarem a ser usados muito tempo, a Apple diz que sim, obviamente, se um jogador vai jogar um Resident Evil, vai querer terminar o jogo, tal como nós deverámos um jogo no PC em consolas, quando temos uma novidade destas em mãos, resta-me saber como é que será um Assassin's Creed Mirage, que vai precisar, se calhar, dezenas de horas para explorar todo o mundo, como é que vai ser a performance num telemóvel. Isto é uma das curiosidades, vou deixar esta dúvida no ar, digamos assim, a Apple tem, nos últimos anos, criou o Apple Arcade, que o Ricardo tem falado maravilhas, está maravilhado que o serviço e pago para ter acesso a jogos exclusivos, têm sido feitos jogos exclusivos, obviamente, nenhum AAA gigante, mas jogos que não poderemos jogar, ou pelo menos exclusivos temporários, jogos que estão pelo menos um ano, digamos assim, no ecossistema da Apple e depois então são libertados para PC, temos o caso da sequela do Beneath the Seals Sky, o Behind the Seals Sky, The Revolution, é um dos jogos que me está aqui a lembrar, e resta saber se este movimento, se esta seriedade da Apple para trazer jogos AAA para o ecossistema da Apple é para continuar, vão-se experimentar com estes jogos e isso, mais uma vez volta ao início do blog, acho muito bem. Falando ainda da refrigeração na entrevista, obviamente que é uma das perguntas base e a Apple basicamente chuta um bocadinho para os produtores que é nós vamos-lhes dar todas as ferramentas, vamos dar acesso aos algoritmos, vamos dar acesso a tudo aquilo que é, digamos assim, como se fôssemos nós a fazer os jogos internamente, vamos dar essa toolbox aos produtores e cabe-lhes a eles então fazerem esse equilíbrio que é a performance e obviamente a performance de pico, o grafismo e a resolução, mas depois manter-se o frame rate, digamos assim, ao longo do tempo. Eu tenho algumas dúvidas que isso vá mesmo acontecer, portanto o telemóvel está mesmo preparado para ser ligado se for preciso a um monitor até 4K externo, os algoritmos, eles falam numa tecnologia chamada que faz então o upscaling do que está a correr relativamente no iPhone 15 para um monitor até 4K. Portanto, há aqui bons indicadores para este iPhone 15, obviamente, mas há aqui outra coisa também que eu tenho que trazer para a mesa que é um smartphone não é a plataforma ideal para se jogar. Obviamente, os controles de touchscreen estão fora de questão, nem sequer ia por aí, nem sequer me imaginaria jogar um Assassin's Creed Mirage a um Resident Evil 4 remake com analógicos digitais e botões virtuais. Enfim, não é por aí. Mesmo nos smartphones com gatilhos físicos e isso que tem, também não é a melhor experiência. Obviamente que vai ser interessante ver os comandos que já temos falado bastante dos comandos que simulam a experiência da Switch, mais um apénice, digamos assim, que colocamos no smartphone. e se a Apple diz que o telemóvel é para levar para todo lado e temos então a melhor consola de videojogos para todo lado, significa que agora temos que encher os bolsos de comandos adicionais. Portanto, logo aí, eu sei que sim, se tivermos uma consola portátil temos que levar, mas vamos com o mindset de, ok, eu vou terminar de sítio e vou levar a consola comigo. Ter o mesmo mindset que é, eu tenho o telemóvel sempre no bolso, mas agora vou ter também, se me preciso jogar, entretanto, não sei se me vai preciso jogar ou não no comboio, mas tem que levar acessórios atrás. Percebem? Isso é o que custa nos telemóveis. Atenção que há estas soluções e acredito que funcionem muito bem, aliás, a Apple próprio diz que cabe aos developers a criarem experiências de interface como quiserem, se acharem que os jogos são jogados com interface digital é como eles, se quiserem, obviamente, existem várias acessórias para adicionar o telemóvel e, obviamente, quem quiser ir mais longe, o DualSense ou um comando da Xbox podem ser emparelhados facilmente com o telemóvel, como, aliás, todos os telemóveis de gaming vocês podem fazer isso para jogar jogos físicos, a correr no próprio telemóvel como jogar em cloud gaming. Portanto, nada de novo neste campo. Aqui a questão é, mas é exatamente essa que é também um modelo de negócio e como é que a Apple vai agora mudar mentalidades. Eu sei que a Apple tem uma grande capacidade de converter os serviços, agora de abraçar estes jogos para os seus serviços, mas estamos a falar de, neste momento, dois smartphones, portanto, o iPhone 15 Pro e o Pro Max, dois versões do Pro convencer essas pessoas com os videojogos, tipo, se comprarem este telemóvel mais caros vão poder jogar estes jogos. Eu não sei se um gamer vai comprar este telemóvel para jogar para já estes jogos. Portanto, estamos a falar de um catálogo bastante limitado, obviamente é um início e estes jogos servem obviamente para testar e para mostrar aos developers que este é o caminho a seguir, é o objetivo da Apple. Aqui a questão é exatamente qual é que é também um modelo de negócio porque uma coisa é nós pregarmos um serviço como o Apple Arcade, como o Ricardo diz que paga, e ter acesso ao catálogo que está lá. Outra coisa é termos acesso a estes jogos que num PC ou numa consola vocês vão pagar entre 60, 70, 80 euros por um jogo. Vocês dariam 70 euros ou mesmo 60 euros por um Resident Evil 4 remake para iPhone. mesmo que já tenham um iPhone digamos assim vão comprar o jogo para esta versão com o mesmo mindset com que comprariam para uma consola em PC? Isto também é uma das dúvidas que temos que ver no futuro como é que será. Portanto, a Apple tem todos estes desafios pela frente para converter digamos assim. Serão experiências com microtransações como fazem com o Android e com o próprio iPhone e que isso obviamente até dá bastante dinheiro à Apple e à Google neste caso que os jogos são de borla e vocês depois gastam dentro do jogo não me parece que seja a experiência de AAA que os jogadores hardcore ou os jogadores gamer procuram. Portanto, há aqui estas práticas predadoras que se fazem nos jogos de Android e mesmo na Apple porque não se conseguem vender jogos nestas plataformas ninguém quer pagar para jogar num smartphone portanto, há aqui mesmo que a gente saiba nós os jogadores que estamos por dentro desta indústria que acompanhamos diariamente sabemos que estamos a falar de jogos AAA como é que a Apple chega às massas dizendo olha, estes jogos vocês normalmente compram por 5 ou 6 euros ou é de borla mas pagam microtransações e de repente vão pagar 50, 60, 70 euros por um jogo porque este é um jogo igual aos das consolas são capazes de levar a resposta então, mas para isso eu compro a consola ou já tenho a consola e compro a versão de consola ou compro a versão de PC que está mais cara posso Steam e há as promoções e não sei o que portanto estão a ver este novo não é só chegar e dizer que isto é a melhor consola de jogos é obviamente mostrar que a Apple consegue criar o maior ecossistema para trazer então jogadores para si para convencer-los a comprar esses smartphones que diga-se de passagem são quase 2 mil euros eu não tenho por exemplo os preços mas duvido que sejam menos de 1800 2000 euros as versões pro de qualquer iPhone todos os anos portanto tem aqui a Apple tem aqui um trabalho imenso que é convencer as produtoras a dizer que vale a pena produzirem jogos adaptá-los porque reparem isto não é só chegar e fazer o porto quando eu digo porto há o jogo para PCs são portos o que eu disse ao início não são portos manhosos são criados ainda por cima com pensadas com o próprio hardware do iPhone obviamente que a Apple deve ter pago ao Ubisoft e acaba para trazer estes jogos como demonstração como para mostrar que é possível não são jogos o Ubisoft como está em todas faz jogos para cloud está sempre pronta a abraçar novas novas plataformas portanto não admira nada no Assassin's Creed e a Capcom também já tem bastante bem oleada aliás eu acho que já foram lançadas as versões do Resident Evil 8 até já para Android eu gostava de confirmar ainda foi confirmar se havia Resident Evil 8 no Android mas não estou enganado posso estar a fazer confusão com outro título que a Capcom tenha lançado mas pronto convencer convencer então as editoras a produzir triple A's para um parque instalado de iPhones 15 Pro que é preciso ser ainda instalados e obviamente do número das pessoas que para já compram um iPhone 15 terem então a versão Pro e desses Pro qual é o potencial para gaming estão a ver aqui a várias limitação que a Apple tem neste momento ainda para convencer mas obviamente isto tem tudo o início o que interessa para a Apple é dizer nós temos o hardware nós temos o telemóvel preparado para receber jogos semelhantes ao PC e às consolas eles nem sequer evitam há aqui uma pergunta muito interessante que é feita pela IGN aos produtores diretamente que é metam-nos o iPhone 15 Pro numa escala PC e consolas onde é que se situa em termos de performance aqui eles fugiram à questão obviamente eles disseram que não estão para competir tem um jogo tem uma plataforma que consegue correr essas experiências e é isso que obviamente interessa partilhar então com a comunidade de developers eu pessoalmente estou um bocadinho cético porque já vi vários fabricantes a tentarem portanto fabricantes como a Lenovo e Asus que têm um grande tutorial ligadas ao PC e gaming ambas têm linhas dedicadas ao gaming e sabem aquilo que é necessário para correr jogos top de gama e estão sempre a atualizar as suas máquinas com os últimos processadores da AMD e da Intel e depois adaptarem todo esse know-how digamos assim a smartphones e a falharem infelizmente e temos agora a Apple a falharem porque o preço é elevado e não existe software que justifica comprar disso no Android isto é um bocadinho diferente na Apple também há que distinguir isso não ouvimos falar num Black Shark ou um Legion a correr um Assassin's Creed ou um Resident Evil portanto há também aqui distinguir isso e uma coisa que também é correr outra coisa é como eu disse para não andar aqui aos ciclos manter-se a performance portanto tudo isso são respostas que vamos ter em breve quando começarmos a ver então vídeos de gameplay digamos assim dos jogos a correrem na Apple mas pronto não poderia deixar de falar sobre este tema sobre como é que será o modelo de negócio destes jogos AAA na nova visão da Apple será que são jogos que vão ser lançados na Apple Arcade seria excelente para quem já subscreve o serviço obviamente adquirisse estes novos smartphones porque para o ano lembrem-se há de sair o iPhone 16 e estes 15 continuam a correr os jogos e sairão mais baratos podem ser comprados em segunda mão portanto há aqui um início de um ciclo que a Apple está a criar se isto for para a frente qual é a experiência de jogar então num iPhone 15 será que vai haver novos controles será que a Apple vai lançar os seus próprios comandos para competir com os third parties como a Razer que já tem soluções como a Logitech que tem acessórios digamos assim para podermos jogar no PC portanto modelo de negócio se os jogos vão ser vendidos a full price se vão estar gratuitos com microtransações ou se vão para o Apple Arcade que é uma experiência completa pagando a subscrição portanto há aqui este interesse seria muito interessante ver como é que vai ser o modelo de negócio e obviamente a performance e a experiência de jogar no iPhone 15 e obviamente se a Apple consegue convencer os produtores a trazerem mais experiências mais AAAs para o iPhone o iPhone 15 Pro ou Pro Max digamos de passagem digam nos comentários o que é que vocês acharam desta novidade desta se estariam interessados em comprar um iPhone 15 independentemente do preço que se praticasse para jogarem estes AAAs e outros que surjam no mercado digam de vossa justiça o que é que vocês acharam sobre esta visão de gaming para o iPhone 15 agora é que é melhor consola do mercado portátil estão convencidos com isso estão dispostos a pagar o dobro de uma Steam Deck ou uma Rogalai ou uma Lenovo Go para jogar jogos AAA será que podemos instalar o Steam no iPhone 15 digamos assim ao Game Pass seria bom digam nos comentários o que é que vocês acham sobre este tema obrigado por assistirem não se esqueçam que o like é muito importante para continuar aqui a trazer-vos estes vlogs a falarmos da indústria que está sempre sempre a evoluir malta como eu gosto de ver não deixa de ser curioso então este movimento da Apple com algum sete cismo obviamente devido àquilo que já experienciei semelhante em Android mas há aqui algumas nuances muito diferentes que podem ditar então o sucesso ou não desta nova tendência de trazer estes jogos AAA para o iPhone obrigado por assistirem então e vemos no próximo vídeo um grande abraço a um istiyorum Legenda Adriana Zanotto